O ano de 2016 já começou quente para o Oriente Médio com a suspensão das sanções impostas ao Irã e com a continuidade dos conflitos da Síria e Israel-Palestino. E a política externa brasileira não ficou atrás. O ministro Mauro Vieira já disse que o Oriente Médio é uma das prioridades da política externa do Brasil para esse ano de 2016 e vamos tentar entender o porquê. Apesar de sanções ao Irã só terem sido suspensas agora no dia 16 de janeiro, o Brasil já vinha paparicando o Irã desde meados do ano passado. O ministro Mauro Vieira fez uma visa oficial até o Irã em setembro e o ministro Armando Monteiro, do Desenvolvimento e Indústria e Comércio Exterior, também levou uma missão diplomática, uma missão empresarial ao Irã, em outubro do ano passado. Isso porque o Brasil percebe que com essa suspensão das sanções, há um potencial de consumidores, de 80 milhões de consumidores iranianos que podem voltar a consumir produtos, inclusive os produtos brasileiros, de empresas brasileiras. Essa é uma perspectiva da política externa brasileira. Recentemente o governo declarou que pretende triplicar as relações comerciais com o Irã nos próximos cinco anos e o Brasil, inclusive, cogita assinar um acordo de cooperação e facilitação de investimentos, assim como assinou com o México, com a Colômbia e com o Chile. O Brasil quer estender isso para o Irã, exatamente para facilitar a operação de empresas brasileiras em Teirã e na região. Uma outra boa nova do Oriente Médio em que o Brasil vai certamente buscar surfar foi a aprovação da Resolução 2254 do Conselho de Segurança, no final de dezembro do ano passado. Essa resolução foi a primeira, desde o começo do conflito sírio, há mais de cinco anos, que prevê uma solução negociada, política, para o conflito. Isso é importante porque, pela primeira vez, Estados Unidos e Rússia, sobretudo, colocam-se lado a lado na percepção de que o conflito sírio só vai terminar, só vai ser resolvido na medida em que houver uma solução pacífica e negociada para a situação que a gente vê. Isso é importante para o Brasil, isso foi, inclusive, trazido à tona na aula inaugural ministrada pelo ministro Mauro Vieira, aos novos entrantes do Instituto Rio Branco, colocando essa como uma questão importantíssima para a nossa posição internacional, exatamente porque o Brasil já vinha defendendo essa posição há muito tempo, e, finalmente, hoje o Brasil converge completamente com as soluções internacionais que pretendem, de uma vez por todas, dar fim ao conflito sírio. E o terceiro tema relativo ao Oriente Médio diz respeito à continuidade do conflito sério-palestino, mas, mais importante, diz respeito a esse desgaste diplomático de longa data que o Brasil vem acumulando com Israel, já desde o ano passado, do ano retrasado, com aquela crise do anão diplomático, para aqueles que se lembram, até os dias de hoje, com a nomeação, por parte de Israel, do embaixador Dani Dayan, para assumir a embaixada em Brasília, e a negativa brasileira, que acabaram levando a uma queda de braço, que ainda não teve solução. O governo de Israel preferiu manter um nome rejeitado pela diplomacia brasileira a indicar um novo embaixador, e, no presente momento, não temos embaixador de Israel no Brasil, o que, obviamente, é um problema para as relações bilaterais e para qualquer intenção do Brasil nas relações com o Oriente Médio e o conflito sério-palestino para o ano de 2016. Legenda Adriana Zanotto